Um recado pra você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer? Você precisa conhecer a mais nova unidade da Recalcula na cidade. Um escritório todo moderno, bonito e confortável, prontinho pra receber você e analisar o potencial de redução da sua dívida. Faça como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula façam uma análise gratuita. Tá esperando o que? Vai agora mesmo na unidade que fica na Rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no número 47991689983. Se você mandar um oi agora no WhatsApp da Recalcula, já garante a análise gratuita. Vou repetir o número pra você, 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculaessc.com.br. Recalcula, analisamos e negociamos a sua dívida. A 30ª rodada da Série B encerrou nesta segunda-feira com a vitória do Brasil de Pelotas por 1x0 sobre o Paraná. Resultado bom para o Figueirense, a gente vai conferir a classificação. Chapecoense, a partir de cima não mudou. Chapecoense segue líder seguido de América Mineiro, Cuiabá e Juventude. O Havaí é o sétimo com 44 pontos. Mas o Figueirense, a derrota do Paraná ajudou o Figueirense porque seguem com a mesma pontuação. Figueira tem 32 e o Paraná também segue com 32 pontos. O Brasil de Pelotas, que venceu, subiu para a 11ª posição com 40 pontos. E o Figueira pode deixar a zona de rebaixamento já na próxima rodada, dependendo dos resultados. Mas isso, pra isso, precisa primeiro vencer o Clássico no sábado dentro de casa. O Alvinegro iniciou os treinamentos hoje pela manhã no CFT em Palhoça e à tarde o grupo faz mais um treinamento. Já o Havaí teve retornos no treino desta segunda-feira. Os volantes Bruno Silva e Ralf e o lateral esquerdo João Lucas voltaram a treinar com o grupo. Bruno Silva estava afastado desde setembro, mas Claudinei Oliveira optou por reintegrar o atleta ao grupo. Ralf havia sido afastado por conta da confusão com os torcedores e também por conta de uma lesão. E João Lucas também estava no DM. Além desses três retornos, Claudinei Oliveira vai poder contar com o zagueiro Alan Costa, que estava suspenso e volta agora para o Clássico no sábado, às 4h da tarde, no Orlando Scarpelli. E olha só, já temos data para o início do Campeonato Catarinense 2021. Dia 24 de fevereiro começa o estadual. Times irão em busca do título do Campeonato Catarinense 2021. Havaí, Brusque, Chapecoense, Concórdia, Criciúma, Figueirense, Ercílio Luz, Joinville, Juventus, Marcílio Dias, Metropolitano e Próspera. A estreia no estadual será no dia 24 de fevereiro e a final será em duas datas, dias 16 e 23 de maio. Em reunião por videoconferência, nesta segunda-feira, a Federação Catarinense de Futebol realizou o conselho técnico e foi definida a fórmula de disputa. A primeira fase será em turno único, em pontos corridos, todos contra todos. Como serão 11 rodadas, ficou definido que os seis melhores na classificação do estadual 2020, a Chapecoense, o Brusque, o Criciúma, o Juventus, o Havaí e o Figueirense, vão fazer seis jogos como mandantes. E os demais, cinco. Os oito primeiros se classificam para as quartas de final e os dois últimos são rebaixados para a Série B. A principal mudança com relação ao estadual 2020 é que serão dois rebaixados ao invés de um. O Catarinense 2021 vai ter o retorno do Metropolitano e do Ercílio Luz, rebaixados em 2019. E do Próspera, campeão da Série B 2020 e que volta à elite do futebol catarinense após 13 anos. A tabela detalhada será publicada nos próximos dias. Lembrando que a Chapecoense, que foi campeã do Campeonato Catarinense 2020, fez a final com o Brusque. E agora 2021, quem será que vai levar esse título? Em janeiro terminam as competições nacionais para Santa Catarina, tanto a Série C quanto a Série B. A Série B termina no dia 30 de janeiro, então no dia 24 de fevereiro já começa o Campeonato Catarinense. E a gente vai saber quem será que leva esse caneco em 2021. O Jogo Aberta é seu de hoje, fica por aqui, mas eu espero vocês amanhã, meio-dia e 30. Tchau, tchau! Tchau, tchau!